Hoje a gente vai falar sobre rejeição, rejeição, eu sei que esse é um assunto que mexe muito Com o coração de muita gente, porque a rejeição ela é uma semente que quando plantada no nosso coração E regada, os frutos que essa semente ela vai dar, são frutos que podem destruir o destino de uma pessoa A rejeição é algo tão forte, é uma ferida emocional E quando eu falo emocional, é uma ferida que geralmente as pessoas não conseguem enxergar do lado de fora Está lá dentro E ela causa grandes estragos na vida da pessoa que é atingida pela rejeição Não sei se você sabia, mas a nossa personalidade ela é formada a partir das relações, das emoções Que são construídas em nós na nossa infância E todo mundo que está aqui sofreu feridas Causadas por esses relacionamentos Por sentimentos que foram vividos E se isso não for tratado o reflexo daquilo que acontece comigo e com você Pode durar toda uma vida Eu tenho aprendido que a origem de qualquer ferida emocional Ela vem da incapacidade de perdoar aquilo que os demais fizeram conosco O que nós mesmos fizemos Sabe quando alguém causa um mal contra a sua vida E isso faz com que internamente A raiz de amargura, o ódio, o rancor Venham a ser impregnados dentro do nosso coração E nós não conseguimos liberar isso Talvez uma situação que você viveu com seus pais Com alguém que era de autoridade sobre sua vida Ou com alguém que você confiava tanto E até hoje Está lá dentro Sabe o que é pior? Quanto mais profunda for a ferida da rejeição Maior será a rejeição De si mesmo Ou dos demais Ou seja, aquilo que eu vivo Acaba sendo um reflexo Que eu vou ter na vida das outras pessoas Eu só quero que você entenda uma coisa Todo mundo Quando eu digo todo mundo É todo mundo Um dia infelizmente Passou Ou vai passar Por algum tipo de rejeição Por isso que eu quero já Arrancar da sua alma O pensamento de que você é o único Porque geralmente É isso que o diabo tenta colocar Isso acontece comigo Só eu Sabe? Eu chamo isso de síndrome de Chaves Tem gente que não sabe quem Chaves era Da época do pastor João Cadê ele? Sabe quando ele Batia os pés E dizia Tudo é comigo Escuta Você não é o único Eu já fui Eu já passei por rejeição Todo mundo aqui Já viveu algum tipo Seja no trabalho Porque no trabalho Geralmente tem alguém Que não gosta da gente Mas que você faça tudo direitinho Mas tem alguém Talvez foi no colégio Na faculdade Um professor Que pegou no seu pé Não sei porquê Ou talvez Um parente Um vizinho Sabe? Infelizmente Nas mais diversas esferas Da vida Que a gente passou A gente passa Ou vai passar Por rejeição Porque o próprio Jesus Passou pela rejeição E se ele passou Quem somos nós Para não passarmos? Olha o que a Bíblia fala Em Marcos 6,4 O próprio Jesus disse Um profeta Não fica Sem honra Senão na sua Terra Entre os seus parentes E na sua própria Casa Gente Olha para mim Filhos Eu estou falando Do Filho de Deus Eu estou falando Do Messias Eu estou falando Do Cristo Ele foi rejeitado Pelos da sua própria Cidade Ele foi rejeitado Pelos seus próprios Parentes Seus próprios Irmãos Mas eu vim aqui Te mostrar uma coisa Não fica preocupado Não Porque ainda Que muitos Te rejeitem Deus Te abraça Deus Te ama Deus Te recebe Porque eu e você Já fomos aceitos Por Ele Eu amo O que o Salmo 27 Versículo 10 Diz Se meu pai A minha mãe Me abandonarem Então O Senhor Me Acolherá Hoje eu quero falar Sobre a vida De um homem Que se tornou O juiz De Israel O nome dele É Jefté Talvez você diga Assim Uau Você vai falar De um juiz Pastor Você vai falar De alguém Que foi rejeitado De uma forma Ei Se você não conhece A história Desse homem Pense num homem Que sofreu Injustiças Pense num homem Que foi deixado De lado Abandonado Discriminado Mas o fato De ele ter vivido Tudo nisso Não fez Ele Sabe aquela síndrome Do avestruz Que coloca O pescoço Lá dentro Da terra Aquela síndrome De coitadinho De dizer Está vendo O que fizer Ele não fez isso Ele vai tomar Atitudes Que vão Levá-lo A se tornar Naquela época A gente era O principal líder Do povo De Israel A Bíblia diz Que Ele era um homem Valente Ele era um homem Valoroso Tudo isso Somado A confiança Que ele teve No Deus Que o abraçou Quando todos O deixaram Fez Com que Mesmo Diante Da dor Da rejeição Ele alcançasse A sua vitória Hoje eu não Vim Passar a mão Na sua cabeça Hoje eu não Vim Dizer Coitado De você Não Hoje eu Vim aqui Para te levantar Desse buraco Hoje eu Vim aqui Para te ensinar Que Você ficar chorando Pelo leite Derramado Ficar Simplesmente Olhando Para trás Para aquilo Que fizeram Contra você Deixa eu te dizer Ah meu Deus Se eu Nesses 19 anos Ficasse chorando Pelo leite Derramado Eu não estava Mais aqui Eu aprendi Todos Podem me Rejeitar Mas tem um Que nunca Me rejeita Eu só preciso Desse Porque com ele Eu sempre Vou ser Maioria Com ele Sempre Talvez a maioria Das pessoas Estão deixando De lado Em alguma Área da sua Vida E você Diz Se tu Abandonado Meu Deus Você tem Que se Preparar Porque se Deus está Com você Você é Maioria Você não tem Ideia do que Vai acontecer Lá na frente E foi isso Que Jefté Trouxe Para o coração Dele Foi nisso Que ele Acreditou Hoje eu Quero falar Sobre Três Estratégias Para a gente Andar acima Da rejeição Como Jefté Andou Primeira Estratégia Identifique A raiz Da rejeição Vou repetir Isso Que é importante Identifique A raiz Da rejeição Em Juízes 11 Versículos 1 e 2 A Bíblia diz assim Jefté O gileadita Era um Guerreiro Valente Olha para isso Sua mãe Era Uma prostituta Seu pai Foi Gilead A mulher De Gilead Também Lhe deu Filhos Que quando Já estavam Grandes Expulsaram Jefté Dizendo Você não vai Receber Nenhuma herança De nossa família Pois é Filho De outra Mulher Você acha Que Jefté Teve culpa Do nascimento De De ter nascido De uma prostituta Deixa eu te perguntar uma coisa Você pediu para nascer? Ninguém aqui pediu para nascer A gente veio ao mundo Seu pai Gilead Tinha uma mulher Mas ele Teve um envolvimento Com essa prostituta E desse envolvimento Surgiu Jefté Gilead Reconheceu o menino Levou para casa Mas quando Parecia Que os problemas Tinham acabado Gilead Morre Os outros Irmãos Meio Irmãos Não O aceitaram E o Enxotaram De casa Por que fizeram isso? Porque quando Gilead Morreu A herança Teria que ser Dividida Entre todos Jefté Também tinha Direito Mas os seus Irmãos Se levantaram E o expulsaram De casa Porque eles Não sabiam Que eles Estavam expulsando O futuro Juiz Israel Deixa eu te falar As pessoas Não tem Noção De com quem Estão mexendo Você tem Que entender Algo Que o seu Pai Já preparou Um destino Poderoso Para a sua Vida Talvez Hum E tem Muitas Histórias De tantas Pessoas Que são Colocadas De lado Que são Rejeitadas Que são De repente Hum Nada melhor Do que um dia Após o outro Agora Para isso Acontecer A gente Precisa Se utilizar Das estratégias Certas Você sabe O que Jefté fez Saiu Da terra Onde seu pai Habitava Foi para uma terra Chamada Tob Próxima a Síria E lá Sabe o que aconteceu Ele se tornou Um chefe Líder De um Bando De aventureiros Isso mesmo Um bando De aventureiros O termo hebraico Para descrever Esse bando Significa Esvaziar Ou seja Eram pessoas Que não tinham nada Desocupadas Estavam querendo Fazer alguma coisa Conheceram Jefté Jefté era um homem valente Líder De repente Ele formou um grupo De aventureiros Sabe Jefté sabia Quem era Sabia de quem era Filho E onde Todo O problema Tinha começado É isso Que faz a diferença Tem muita gente Que fica Com medo De olhar Para trás Deixa eu te dizer Uma coisa Às vezes Olhar para trás É importante Para você Continuar Seguindo em frente Deixa eu te dizer Você só vai Continuar Seguindo em frente Se você ajustar O que precisa Ser ajustado Lá atrás Escuta É diferente Em relação a pecado As coisas velhas Passam Tudo se fez Mas deixa eu te dizer Em relação a rejeição Você tem que ir Você tem que ir lá No fundo Do poço Você tem que identificar O que foi Que aconteceu Ele identificou E não ficou Lamentando Não Ele era um homem Valente Continuou sendo Um homem valente Foi liderar Pessoas Que estavam Simplesmente Abandonadas Rejeitadas Desocupadas Mas quando ele fez isso Ele não fez isso Para simplesmente Ocupar um vazio Que estava dentro Do coração dele Porque hoje em dia Tem muitas pessoas Que estão tentando Provar o seu valor Subindo a escada Do sucesso Você sabe O que essas pessoas Pensam? Porque se eu conseguir Uma promoção Vou mostrar Para fulano e tal Que eu sou bom Estou mentindo Tem muita gente Que hoje Diz assim Se eu comprar Uma casa maior Se eu comprar Um carro do ano Se eu puder Fazer parte Daqueles círculos Sociais Topados Você tem que entender O que foi Que aconteceu Na sua vida Porque a rejeição Vai continuar Lá dentro Do seu coração Você pode ter O que for Você pode vencer Na vida Mas se você Não ajustar Precisa ser ajustado Lá atrás Você não Segue em frente Talvez se você Chegou aqui Você não conseguiu Identificar essa raiz Da rejeição Ou talvez você Identificou E não sabe o que fazer O que é que eu faço Pastor Vou te dar a resposta A resposta Para você É Jesus Quando você Identifica O que aconteceu Como aconteceu Por que aconteceu Aí você diz assim Agora Jesus Vem cá Porque Ele é o bálsamo Ele é o remédio Que quando Entra lá Naquele vazio Que foi deixado Por causa da rejeição Por causa do abandono Deixa eu te dizer uma coisa Ele não vai deixar Uma brechinha sequer Não vai ter Um espaçozinho Vazio Para a rejeição Entrar mais Sabe por quê? Você vai passar A ser Completo Jesus veio Não para trazer vida Ele veio Para trazer vida Em abundância Em abundância É Quando a gente Começa a entender Que É o único amor Que pode preencher A nossa vida A gente é liberto Daquilo que nos amarrava Daquelas cadeias Você já parou Para pensar Que Jefter Podia ter vivido O resto da vida Como um rejeitado Mas sabe O que ele se tornou Um guerreiro Valente Depois se tornou o quê? Um juiz Tem muitos planos De Deus Para a sua vida E você não pode Permitir que eles Sejam frustrados Por causa Da rejeição Você tem que pensar Assim Ei Eu já fui aceito Eu fui aceito Pela pessoa Que projetou Toda a minha vida Então Para de ficar Buscando aprovação Nas pessoas Se você já tem A aprovação De Deus Se você já Entendeu Quem você é Ei Você é filho Do Criador Do Universo Você é filha Do Criador Do Universo Você sabe O plano Que ele traçou Para a sua vida Então Foca na aprovação Dele Jesus Jesus também Foi rejeitado Gente O pior É que ele Continua sendo Rejeitado Até hoje Você quer ver Uma coisa Talvez você Está sentado Aí no seu lugar E até hoje Você tem rejeitado A Jesus Até hoje Até hoje Você não 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 se entregou Ao amor Dele Até hoje Você não Compreendeu O sacrifício Dele Na cruz Do Calvário Para mudar Sua vida Não para fazer Com que sua vida Permaneça a mesma Talvez até hoje Até hoje Você diz assim Eu mando Na minha vida Eu faço O que eu quero Eu controlo A minha vida Mas ainda assim Ele Te ama Ainda assim Ele só está esperando Você simplesmente Abrir o seu coração E sabe Quando Jesus Enfrentou Todas essas coisas As rejeições Ele Enfrentou isso Para que eu E você Pudéssemos Ser libertos Ele Trouxe uma lição Para mim Para você Até porque Ele não tinha Problemas Ele não tinha Pecado Ele não tinha Que enfrentar Aquela rejeição Por causa dele Não Foi por minha Causa Foi por sua Causa E ele fez isso De forma Voluntária Por isso que eu quero Que você entenda Rejeição Não é algo Que o diabo Usa Só para Atingir Pessoas Que são de Deus O diabo Usa Para atingir Todo mundo Se tem Um espírito Que infelizmente Tem Dominado O coração De gente Do mundo Todo É Esse espírito Rejeição Aí isso faz Com que as pessoas Se cortem Isso faz Com que pessoas Simplesmente Queiram botar Uma arma Na cabeça Queiram tomar Um veneno E acabar Com a sua vida Porque essas pessoas Não entenderam Tem alguém Que já O aceitou A aceitou Desde o ventre Materno Porque se a Bíblia Diz Que ainda quando Nós éramos Uma substância Sem forma Papai Já estava de olho Pensando assim Meu filho Minha filha Vem Papai te ama Bora Vem pro mundo Vem viver o que eu Projetei Pra sua vida Mas o diabo Vem pra que? Pra matar Roubar Destruir Existem milhões De pessoas Em todas as partes Do mundo Que tem vivido Essa dor Da rejeição Como é isso Pastor? Como é que acontece? Quais são as causas? São várias Abuso Talvez o abuso Verbal Sexual Emocional Físico Talvez a causa Foi conflitos No lar Adorção Abandono Infidelidade No casamento Divórcio Rejeição De colegas Eu vou dizer uma coisa Existem várias Outras causas Isso traz muitas Consequências Há um livro Ele é um livro Em inglês Chamado The Hidden Tries of Greatness O preço escondido Da grandeza Esse livro É um livro Muito transparente Pra mostrar A verdade Sobre A rejeição Que Ela pode Ela pode vir Contra mim Contra você Contra qualquer pessoa Esse livro Fala da história De grandes homens E mulheres De Deus Que foram usados Por Deus De uma forma Poderosa No mundo todo Mas ele fala De uma forma Bem transparente Tentando mostrar O que esses homens E mulheres De Deus Viveram Diante da rejeição Da sua vida Há um exemplo De um homem Chamado O pai De David Brainard Ele morreu Quando tinha apenas Oito anos O David Brainard Teve sua mãe Também Infelizmente Falecendo Aos 14 Talvez 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 Se você Está aqui Você Perdeu Seus pais Você tem Uma ideia Do que é isso Do que isso Pode causar Na sua vida A história Mostra Que Por mais Que ele Tivesse herdado Um patrimônio Considerável Por mais Que Ele tivesse Tanta coisa Em termos De recursos Ele perdeu Afeição Ele perdeu Amor Isso para uma criança É tudo E o Brainard Como muitas outras Crianças órfãs E que são Negligenciadas Ele carregava Dentro de si Esse senso De culpa Normal Sabe Porque é isso Que o diabo Tenta colocar Você foi O responsável O autor Fala que O Espírito Santo Muitas vezes Tentava Mostrar Para o David Que a sua Suficiência Estava em Cristo Que por mais Que hoje Ele não tivesse Seus pais Mas Deus continuava Ali com ele Por mais Que parecesse Que ele tinha Obtido Essa revelação E ele Tentava Vivê-la Praticá-la Por um tempo Mas Aquela Mentalidade Do sofrimento Tentava Tirá-lo Do caminho Sabe O que aconteceu Com ele? O livro diz Que por volta De 1700 O seu maior Temor Veio sobre ele Ele era um Missionário Alguém que tinha Dado sua vida Para pregar o Evangelho Para ganhar vidas Para Jesus Ele ficou inválido E ficou doente Ele não conseguia Mais pregar Ensinar Ensinar Orar E sabe Com quantos anos Ele morreu? 29 anos Você sabe Por que eu estou Trazendo o exemplo De um Cara Que era Um pastor Que era um missionário E que viveu isso E que infelizmente Não conseguiu vencer Porque esse é o fim Que o diabo Tenta Trazer Sobre Nossa Vida E eu estou Aqui Para interromper Esse ciclo Em nome De Jesus Eu estou Aqui Para te dizer Vai lá No fundo Do poço Arranca O que aconteceu Chega Para Jesus Entrega Para ele E deixa Jesus Ocupar O espaço Vazio Da sua vida Você não tem Que focar No que As outras Pessoas Pensam Você não tem Que focar No que As outras Pessoas Dizem Porque uma Pessoa Que vive A rejeição Geralmente Ela foca Nisso O que estão Pensando O que estão Falando Não Quando você Parar De se importar Com o que os outros Vão pensar Ao seu respeito Você começa A enxergar Que não existem Tantas pessoas Que verdadeiramente Pensam mal De você Porque muitas vezes É coisa da sua cabeça É ou não é? Ó Quem é casado Sabe do que eu estou falando Geralmente o homem Está Naquela caixinha Do nada Que a gente tem Várias caixinhas Do nada É ou não é? A gente está viajando Está tranquilo Está lá De repente Sua esposa Olha para você E diz assim Está pensando em que? Não Isso só acontece Comigo Não Ah não Não Eu não acho Gente Aí eu digo Pensando em você Why? Deixa eu te dizer O diabo Muitas vezes Pega isso De uma forma Negativa Para fazer com que Esse espírito De rejeição Domine a nossa vida E a gente tem que entender Que quando a gente Desiste de se preocupar Essas pessoas Aparecem O que que nos dá vitória Pastor? Quando a gente experimenta A dor A rejeição A gente tem que Identificar-se Com Jesus Que ele viveu Essa rejeição Mas ele venceu Aí é quando a gente Obtém força É quando a gente É curado Por intermédio Daquilo que ele Realizou Na cruz Do calvário Por isso que A rejeição É uma das armas Preferidas Do diabo Ele tenta Lançar Contra a nossa vida Sementes De rejeição A gente tem que Se lembrar De uma coisa Filhos O diabo É mentiroso O diabo É pai da mentira O diabo É enganador Quando o diabo Tentar Colocar Em nós Os pensamentos De rejeição A gente tem que Trocá-los Pelos pensamentos De adoção Ah Sabe Aí o diabo Aí o diabo Chega com a palavra De rejeição Contra você Aí você tem que Pegar uma palavra De amor De Deus Sobre sua vida Quando o diabo Diz assim Você não é amado Deus diz assim Eu te amei Meu filho Ei eu dei O meu próprio filho Por você Quando o diabo Diz assim Você não foi planejado Aí você tem que Ouvir Deus dizendo assim Antes de você Nascer Ei Eu te formei No ventre Da sua mãe Eu te escolhi Eu te escolhi A Bíblia fala Em Isaías 61 3 Mostrando que O povo De Deus Deveria se tornar Como uma árvore De justiça O que a gente Aprende aqui Que aquilo Em que você Estiver Enraizado Vai determinar O fruto Em sua vida Se você estiver Se você estiver Enraizado Na rejeição Você vai dar Frutos de rejeição De abandono De abuso De vergonha De culpa Mas se você pensar Eu não nasci Eu não nasci Para viver Na condenação Eu não nasci Para viver Debaixo de um jugo Eu nasci Para ser livre Eu nasci Para ser filho Do altíssimo Eu nasci Para representar O meu pai Aqui na terra Se você chegou Aqui Enraizado Nesse espírito De rejeição Eu quero declarar Eu quero profetizar Você vai sair Daqui Enraizado No espírito Do amor De Deus No espírito Da adoção De Deus Sobre sua vida O ciclo Vai acabar Você tem que aceitar Quem você é de verdade Você tem que parar De criar Falsos perfis Para você Como assim pastor Deixa eu te explicar Se Deus já disse Que a gente é amado Que a gente é aceito Que a gente foi planejado Que ele tem um propósito Para a nossa vida Eu sei que as vezes O diabo tenta Mudar isso Dentro da nossa alma Dentro do nosso coração Como é que faz? Tentando fazer Com que a gente se apegue A uma ideia falsa Que quem cria A gente mesmo É quando você diz assim Eu não mereço amor Você sabe porquê? Porque você casou Infelizmente A pessoa com quem você casou Te rejeitou E aí você pensa assim Todo homem É desse jeito Talvez você viu seu pai Rejeitando sua mãe Você sabe porque Infelizmente Existem muitas pessoas Que se tornam homossexuais Eu estou falando De uma forma bem aberta Por causa da rejeição Viram os pais O pai O pai traia a mãe Batia Abusava O espírito da rejeição Dominou o coração Dessa pessoa E aí essa pessoa Diz assim Nunca mais vou dar chance Para um homem Vou me relacionar Com mulher Você já parou Para pensar Que o diabo Tenta Desvirtuar O caminho Correto Deixa eu te explicar Uma coisa Existe um Deus Que nos ama Que está pronto Para nos arrancar Daquilo que Deu início A tudo Para fazer a gente Viver o que Ele projetou Para a nossa vida Eu vou declarar Hoje Você vai casar Você pode ter vivido Uma rejeição Em um casamento Onde alguém Infelizmente Foi estúpido Mas eu declaro Você não vai viver A mesma história Eu declaro Em nome do Senhor Jesus Você vai ser um Jefde Um homem Uma mulher valente Vai se tornar Quem Deus Quer que você Se torne Agora Escuta Identifica Foi o que aconteceu Segundo Reaja aos padrões Da rejeição Eita Esse aqui A Bíblia diz assim Juízes 11 7 e 11 Disse-lhes Jefde Vocês não Me odiavam E não me expulsaram Da casa De meu pai Porque me procuram Agora Quando estão Em dificuldades Apesar disso Agora Estamos apelando Para você Responder Os líderes De Gileade Venha combater Conosco Os amonitas E você será O chefe De todos Os que vivem Em Gileade Olha o que Jefde respondeu Se vocês Me levarem De volta Para combater Os amonitas E o Senhor Os entregar A mim Serei o chefe De vocês Os líderes De Gileade Responderam O Senhor É nossa testemunha Faremos conforme Você diz Assim Jefde Foi com os líderes De Gileade O povo Fez chefe Comandante Sobre todos E ele Repetiu Perante o Senhor Em Mispah Todas as palavras Que tinha Dito Ah Sabe o que Jefde Podia ter feito Não vou Vocês Me machucaram Não me tiraram De casa Você sabia Que dentre os líderes De Gileade Estavam os Irmãos De Lê Ele Podia muito bem Entender Nada disso Vou nada Agora Vocês Querem vencer Os amonitas Vai lá Eu quero ver Se vocês vão Conseguir Por mais que Jefde Tinha todos os motivos Para repetir Um padrão De comportamento Porque a gente é assim É ou não é? É ou não é? É ou não é? Bate o pé Não Não Orgulho Não É ou não é? Ah meu Deus Se Jesus Tivesse feito Isso comigo Com você Porque Jesus Também teve A oportunidade Dizia assim Vou não Olha o grito Crucifica-o Crucifica-o Vou não Morro não Vou para a cruz não Vou nada Ele foi Porque Jesus Não ouviu Os gritos Da rejeição Jesus ouviu O clamor Pela salvação Ele viu um povo Que estava perdido E continuaria perdido E se não fosse Pela decisão De Tomar uma atitude Diferente Não padronizada Como todo mundo faz Não perdoa Você fez algo ruim E pá 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 Raiva Dó Rancor Não Jefté disse assim Vocês sabem O que vocês fizeram Sabem Eu fui expulso Mas eu quero que vocês Entendam uma coisa Eu vou Agora Quando eu conseguir Vocês vão cumprir O que vocês estão falando Não vão Nós vamos Bora lá É impossível a gente Não admirar Principalmente A maneira como Jefté Ele dá ênfase Ao Senhor Em todas as negociações Com os líderes de Israel Se você der continuidade A leitura Desse texto Você vai Perceber que Jefté vai dizer assim O Senhor vai me dar vitória O Senhor vai ser comigo Porque o Senhor Porque o Senhor Porque o Senhor Porque o Senhor Porque Jefté E isso é importante Ele não encarou Os desafios Como uma oportunidade De política Para si mesmo Vou passar na cara Porque a gente faz assim Deixa ele ver Minha vitória Vai ter sabor de mel Vai Vai Deixa Não Sabe o que Jefté fez? Ele aproveitou Aquela ocasião Para confiar no Senhor E para ser filho Gente Pelo amor de Deus Jefté era um homem de fé Jefté entrou No rol Da fé De Hebreus Eu e você A gente A gente precisa aprender A surpreender Quando todo mundo pensar Que a gente vai Ter aquela reação De ira De rancor De raiva A forma negativa Com quem ofendeu Rejeitou A gente vai dar Uma aula de amor Blitz De amor Você sabe Qual é O maior desejo Da minha vida Com quem fala Mal de mim É encontrar Aí eu quero encontrar Essa pessoa É quando encontrar Eu vou agarrar Eu vou sair Com tudo assim Te amo Amor Eu não estou falando isso De forma irônica Eu estou falando isso De verdade Você não tem ideia Quando Jesus diz Quem muito peca Muito ama É por isso que eu amo Eu tenho pena Eu tenho dó Essas pessoas precisam De amor As pessoas só dão O que tem Oh papai Só dão o que tem Gente Se você conhecer Alguém Que tem um coração Amargurado Essa pessoa Só vai Passar Amargura Se você conhecer Uma pessoa Que só gosta Discussão De polêmica Só vai passar Discussão Só vai passar Polêmica Meu amigo Minha amiga A gente está aqui Para passar Amor Deus Veio trazer Amor É amor Tudo muda Ei A gente é o bom perfume De Cristo E o bom perfume De Cristo É ódio É rancor É assim Você me paga Espera Não, não, não É amor É amor A Bíblia fala Sobre vários Vários Personagens Bíblicas Que viveram rejeição Que tinham tudo Para botar Para quebrar Em quem Fez eles viver Essa rejeição Mas não fizeram isso José Davi A mesma coisa Sou eu A mesma coisa É você Ah, hoje Hoje Em nome de Jesus Hoje você vai pegar Aquele quadro Ou aquele caderno Que você tem Você anotou tudo Dizendo assim Quando eu encontrar Vou falar tudo isso Se prepara Vai ser aquele Discurso Não, não, não Apaga Apaga Deixa o sangue De Jesus Passar por cima Deixa Porque eu acho O que eu acho Mais lindo Na história De Jefté É que Jefté Não foi a procura De tudo isso Não, não Quando a gente Entende Que a gente Tem alguém Que Uau Luta por nós Gente Alguém Que nos defende Alguém Que é nosso Advogado Alguém Que é nosso Juiz Não importa O que fizeram Contra você O que importa É quem Está Com você Aí você não Toma As atitudes Que as pessoas Imaginariam Ele vai fazer isso Ela vai fazer isso Vamos encerrar Porque eu estou pregando Muito hoje Eu vi uma história Quando as tribos Esses dias Eu estou animado Consigo sair Do primeiro ponto Meu Deus Existe uma história Que fala Que quando as tribos Tinham briga Depois da briga Eles reconheciam Que tinham errado E deixavam o orgulho Para trás Eles pegavam As marchadinhas E eles As enterravam Dizendo assim Acabou Vamos deixar isso de lado Vamos Vamos começar de novo Às vezes É o que a gente Precisa fazer Enterrar Nossa marchadinha Mas você sabe O que a gente faz Às vezes a gente Enterra a marchadinha Mas deixa Um pouco Para fora Marido e mulher Aconteceu Alguma situação Tiveram Aquela DR Parece que tudo Foi perdoado Está tranquilo De repente O marido Vem e pega A marchadinha Porque está Apontada Para fora Ou então A esposa A gente tem que entender Uma coisa Ou a gente Perdoa A gente vai viver Doente Para o resto da vida Parou para pensar Que se Jesus Não tivesse Nos perdoado Você acha Que a gente Estaria aqui Hoje Não Claro que não Faz como GFD Muda os padrões Faz o que Ninguém Jamais Imaginaria O que você faria Deixa eu dizer Uma coisa Bota Bota Fogo Brasas vivas Na cabeça Da pessoa Que te ofendeu Como é isso Pastor Fez mal Algo ruim Contra você Você viveu A rejeição Essa pessoa Vai pensar Que você vai chegar Com um giraia Nela O que você encontrar Ame Bota Isso vai queimar Na cabeça Dessa pessoa Ela vai dizer Não Será que ele não viu Será que ela não sabe O que eu fiz Sabe Entenda que O espírito de rejeição O diabo Não quer que você se liberte E não quer que você liberte O outro Mas quando você Perdoa Você se liberta E leva a libertação Para outra pessoa A strike A strike Em último lugar Para a gente Viver acima Dessa rejeição A gente tem que Entender a imperfeição Para não Sofrer com a rejeição Olha para essa pessoa Linda Diz assim Eu sei que você É uma benção Mas eu também sei Que você não é perfeito É É ou não é Tem gente que tosse Para o santo Estou brincando Só brincadeira Santo eu posso falar Nação é santa Ítalo É isso aí Deixa eu te dizer Uma coisa Ninguém é perfeito Juízes 11 29 Olha que coisa Diz assim Então o espírito do senhor Se apossou de Jefté Este atravessou Gileade E Manassés Passou por Mispadre Gileade Daí avançou Contra os Amonitas Repita comigo assim O espírito do senhor Se apossou De Jefté Para Para Prestou atenção Foi Jefté Que fez Não Foi o espírito Do Senhor Você acha que Jefté Era tão forte assim Para poder Vencer os Amonitas Não, não, não O espírito do senhor Jefté era imperfeito Mas tinha O espírito do senhor Sobre a vida dele As pessoas Que estão ao nosso redor São imperfeitas Nós somos Imperfeitos A nossa família É imperfeita Jefté era imperfeito Mas tinha um Deus Perfeito Que lutava Por ele Por isso que o que faz A diferença na vida De alguém Não é a rejeição Sofrida pelos homens É a adoção É a adoção feita Por Deus Quando você Tira os olhos Do que é imperfeito E passa a olhar Para quem é Perfeito Você começa a entender As coisas De uma forma Mais Claras Você sabia que Uma das coisas Que causam problemas Nos relacionamentos É isso A expectativa Irrealista Da perfeição Vou casar Com um príncipe Uau Daqui a pouco O príncipe Se torna um cavalo Mais ou menos isso Exige imperfeição Em todo mundo Pelo amor de Deus Não olha para mim Pensando que eu sou perfeito Não Eu sou imperfeito Mas eu entendi Que o perfeito Está me aperfeiçoando Todo dia Meu amigo Todo dia E aí A gente não fica Mais machucado Com as pessoas E aí A gente começa A entender Que Todo mundo É pó É hummus Foi feita a terra E aí A gente começa A ser livre Da mágoa Do rancor Da ira Porque a gente Entende Que perfeição A gente só vai Encontrar Lá No Céu Não deixa O sentimento De perfeição Ocupar o seu coração Porque senão A rejeição Também vai Dominar Você vai tentar A aprovação Das pessoas E vai entender Que você Meu amigo É faga É faga Fica de pé Para encerrar Eu quero contar Uma história Alguns anos atrás Lá numa igreja Na Inglaterra O pastor Notou Que um Ex-assaltante Estava de joelho Para receber a ceia Do Senhor E ao lado Do assaltante Tinha um juiz E coincidentemente Foi esse juiz Que havia Condenado O assaltante A sete anos De prisão Acabou o culto O pastor Saia da igreja De repente O juiz Também Sai E eles Começam a caminhar Juntos E o juiz Pergunta Você viu Você viu Quem estava Ajoelhado Ao meu lado Durante a ceia O pastor Disse Sim Eu percebi Mas eu não sabia Se você tinha notado E por um tempo O pastor E o juiz Caminharam Sem falar Nada E de repente O juiz Diz assim Que milagre Da graça O pastor Concorda E diz assim Realmente Que milagre Maravilhoso Da graça Devido A intensidade Dessa resposta Do pastor O juiz Pergunta assim Mas você se refere A quem? O pastor Responde É claro A conversão Do assaltante E o juiz Diz assim Pastor Não, não Você não está Entendendo Eu não estava Falando dele Eu estava Falando dele Você sabe Por que? O pastor Diz Mas por que? O juiz Diz Porque o assaltante Sabia O quanto Ele precisava De Cristo Para salvá-lo Dos seus pecados Mas olha Para mim Eu sempre fui Prepotente Eu sempre me achei Perfeito Eu fazia minhas orações Eu ia à igreja Eu dizia mal Eu fiz tudo Eu me tornei um juiz Estudei em NOC Eu fui advogado Ei Eu nunca Imaginei Que eu precisava Da graça De Deus Até que um dia Eu entendi Que eu era Tão pecador Quanto aquele Assaltante Levou muito Mais graça A Deus Me perdoar Por meu orgulho Minha confiança Em si mesmo Para me levar A reconhecer Quem Eu sou E que eu não sou Melhor Aos olhos De Deus Do que Aquele assaltante Que eu mandei A prisão Ei Ninguém é perfeito Todos estamos Debaixo Da mesma Nuvem De graça Que precisamos Diabo Vai tentar Colocar em nós O sentimento Da rejeição Para sermos Deixados De lado E para acharmos Que não há Ninguém Que nos ame Mas já tem Que nos amou Desde o princípio Hoje eu quero Convidar Você e eu A vivermos Acima da rejeição Identificando A raiz Da rejeição Reagindo Aos padrões Da rejeição Mas entendendo Que Somos imperfeitos Para não Sofrermos Com essa rejeição Quando isso Acontece A gente passa De filho De uma prostituta Para entender Que somos Filhos de Deus Não importando O passado Que nós vivemos Não importando Do que foi Feito lá atrás A rejeição Que enfrentamos Nós vivemos A honra Do Senhor Sobre nossa vida Hoje eu declaro A cura de Deus Sobre o seu coração Hoje eu quero Declarar Se você chegou Aqui com Coração Vivendo Esse espírito De rejeição Se você chegou Se você chegou Aqui Você nunca Deu uma chance A Deus Hoje Isso vai Mudar Hoje eu declaro Você vai ser Abraçado Por aquele Que durante Todo o tempo Da sua vida Esteve olhando Para você E dizendo Vem filho Vem filha Todos podem Ter te abandonado Mas eu nunca Te abandonei Eu nunca Te abandonei Eu nunca Te abandonei